Galera, olha com quem eu tô aqui. Jotinha, mano. Te falei que ia dar certo. Tá indo pra onde? Vamos lá, Seda. Vamos lá, Seda. Ó, já falou comigo, nada de viatura, nada de apreensão, só no computador. Só a pista. Como é que foi o curso de formação? Ah, sensacional. A UniPRF, a universidade, é fora do padrão. É coisa que você não vê em lugar nenhum. E ele tá feliz? Nossa, nunca tive trabalho na minha vida. A felicidade só ao metro. Ó, sofreu sozinho por muito tempo. Não foi fazer o UTI, queria matar ele, né? Fiquei sabendo depois. Veio aqui, fez o papel dele. Viu esse menino carregando caminhão os sábados de Correio. Lembra ainda, cara? Bandejão. Bandejão. Dá bandegação à noite. Mas com todo o apoio, a benção de Deus, deu certo. Deu pelo seu esforço. Quanto tempo? Cinco anos e três meses, praticamente, até aqui. Alô, você.